Dia 21 de março de 2022, 14 horas e 30 minutos, horário local da China, ou 4 e meia da manhã, horário de Brasília. Um avião com 132 pessoas a bordo saiu de Kaming com direção a Gansu, em mais um voo doméstico e rotineiro, mas infelizmente não chegou ao seu destino. O que pode ter acontecido? Eu sou Ivan Lema e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. De acordo com o site Flyradar 24, o voo M1-5735, operado por um Boeing 737-800 da China Eastern Airlines, saiu da cidade de Kaming às 13h11, horário local, e deveria ter pousado no aeroporto de Gansu às 15h05. Ainda segundo o site, pouco antes, o avião registrava altitude de cruzeiro a 29.100 pés, ou quase 10.000 metros de altitude. Mas, 2 minutos e 15 segundos depois, havia baixado para pouco mais de 9.000 pés. A situação se tornou alarmante, 20 segundos depois desse último registro, quando o avião já estava apenas a 3.225 pés, e iniciou uma queda vertical de 31.000 pés por minuto, traduzindo, mais de 9 quilômetros por minuto. Um vídeo de monitoramento na região registrou as imagens do avião no momento da queda, mostrando que, realmente, a aeronave caiu na vertical, somando a velocidade e posição do avião durante a queda, mais o fato de ter iniciado um incêndio de grandes proporções na região da floresta onde caiu, é pouco provável que exista algum sobrevivente. As equipes de resgate que se dirigiram ao local da queda disseram à rede de TV estatal CCTV que não haviam encontrado nenhum sinal de vida até o momento. Devido ao bom tempo e à boa visibilidade na hora e no local da tragédia, o presidente chinês Xi Jinping determinou a investigação que encontre e aponte as causas do acidente o mais rápido possível. A China tem se dedicado veementemente à questão de segurança em voos comerciais desde o último acidente registrado no país, que foi em 2010 e que matou 42 pessoas. Os dados que se tem até agora sobre este acidente, com o 737-800, são muito poucos. E a equipe técnica da Administração Chinesa de Aviação Civil só terá as conclusões finais em alguns dias, quando tiverem acesso às caixas pretas, onde são registrados os dados do avião durante o voo e as conversas na cabine de comando. Enquanto isso não ocorre, o que vão surgindo são apenas especulações, problemas mecânicos, erro humano ou, quem sabe, um atentado. Talvez um piloto com algum estresse psicológico? Vale lembrar do voo da German Wings, quando o copiloto alemão Andrés Lubitz, que estava em tratamento com antidepressivos, propositalmente jogou o Airbus A320 contra uma montanha nos Alpes franceses, matando a si e mais 149 pessoas que estavam a bordo. Outro voo em que a suspeita tenha sido o suicídio do piloto é o MH370 da Malásia Airlines, em março de 2014. Este voo, apesar de ainda não ter sido comprovado, pois nem a aeronave ou os seus destroços foram localizados até hoje, apresenta o elemento de terror a mais. Segundo o especialista americano em aviação William Langvish, Até onde foi possível concluir, o piloto Zahari Ahmed Shah, de 53 anos, teria matado ou incapacitado o copiloto Farik Abdul Hamid, de 27, antes de subir para 40 mil pés e desligar o sistema de oxigênio da cabine de passageiros. Para manter o avião em voo, ele teria usado a máscara de oxigênio e voado sozinho por até seis horas, com 238 pessoas mortas a bordo, até cair e não deixar nem pistas do local. De acordo com investigações, há alguns meses o piloto Zahari Ahmed era frequentemente visto sozinho e com um ar de tristeza, provavelmente ocasionados pelo casamento conturbado e a separação dos filhos. O desaparecimento do voo MH370 é considerado o mais misterioso em toda a história da aviação comercial. Os especialistas não descartam nenhuma possibilidade, mas as causas humanas são bem mais comuns do que as mecânicas nesse tipo de acidente. Lembrando que acidentes aeronáuticos são bem mais raros do que outros meios, ou seja, a chance de ocorrer um acidente é de um a cada 351 mil voos, segundo o Data World Bank, um indicador de dados mundial. De acordo com o site Economist, as chances de alguém morrer num acidente de avião comercial é de 0,000017%, ou 10 vezes menor do que num acidente automobilístico. Enquanto não saem os primeiros relatórios oficiais, os profissionais da aviação, as famílias daqueles passageiros, e todos nós, lamentamos as perdas e esperamos muito que soluções sejam apresentadas, a fim de diminuir ainda mais as possibilidades desse tipo de tragédia. Obrigado por estar aqui, fique com Deus e até a próxima. Tchau.